Bom, olá pessoal, bem-vindos do Robb, se não é nada, já sabe, deixa aquele likezinho no vídeo E hoje eu vou falar sobre uma arma muito boa, estropa É uma meleezinha, tá? É uma arma branca que dá tiro Seguinte, o que que ela é boa? Eu vou mostrar aqui, eu tô fazendo uma missão de interferência na lua Sabe aquela missãozinha chata, que tem lá o azul claro, o escuro, tá vendo aqui a chave na minha mão? E você precisa fazer o que? Você precisa matar aquele inimigo que traz uma bomba O que você vai fazer? Se você tiver com uma Cora, você pode fazer com um Rhino, pode fazer com uma Nova Slow, tá? O que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou tá com a minha Cora aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pôr a chavezinha aqui, ó, tá? Pôr a chavezinha aqui, tá? Põe a ult da Cora O que eu vou fazer? Essa é uma arma aqui, ó, é da tiro, tá vendo? É uma arma, tá vendo? É uma arma branca que dá tiro, só uma estropa Aqui embaixo no vídeo eu vou deixar no descritivo aonde farmar Porque é o mesmo local onde você vai farmar a proteia, tá? E o que a gente vai fazer aqui? O inimigo vai trazer a bomba A gente vai jogar o 2 da Cora pra prender ele E vamos usar o meio do Mauser, que é o ataque pesado Deixa eu achar o inimigo aqui pra vocês verem Deixa eu ver onde ele está, de onde ele está Cadê ele? Ó, tá ali embaixo, tá vendo? Vou pegar o quê? Vou jogar o 2 nele Joguei o 2, vou vir aqui, ó, usar o do Tio no meio, ó No meio do Mauser, pá! Relíquia, e vem uma Relíquia aqui Se você quiser farmar a Relíquia, gente, aqui na Lua, em Apolo, é excelente pra você, tá? Fica aqui a dica, tá? Eu vou pra extração aqui e vou mostrar um pouquinho a build pra vocês É uma arma muito boa, tá? Porque assim, o que ela faz? Ela tem esse dano aqui, ó Você usa o meio do Mauser, tá, gente? Eu posso fazer isso aqui, apertar o E, tá? Que é um tipo, um tirinho, tá vendo? Tá? É um daninho Mas a gente vai usar o pesado pra fazer essa missão E isso aqui, gente, é tão bom pra poder fazer também o... Ué, cadê? Não é pro baixo? Ah Pra fazer Eidolon Se você quer uma arma Eu gosto de usar a Redeemer, tá? Mas se você quiser fazer com uma arma diferente A estrofa também é muito boa, tá? Eu vou aqui pra extração E vou mostrar a luz daqui A gente vai lá pra baixo Eu vou dar um void dash aqui bem rapidinho E por baixo, por cima E por baixo Eita, eu tô mais perdido O ataque do orde eu tenho Pera aí Era por aqui Pronto Vamos lá, agora sim Aí eu vou mostrar a build E também repasso a build da Korra pra vocês, tá? A gente tem aqui uma... Uma buildzinha do... Ó, tá vendo? Relíquia Axe E também fila somática, tá, gente? Que é legal, ó Mas aqui Vocês tem a chance de toda rodada vir uma axe Não é toda Mas quase toda vem Aqui geralmente quando eu faço Até rodada 12 Eu pego De 6 a 8 Até mais, tá? E também aqui Lente lua, tá? Fica esperto Vou mostrar aqui A nossa buildzinha E também Se esquece De deixar o like no vídeo Né? Porque o Babyteno gosta do like Deixa o like Deixa o like Não custa nada É de graça Mas se você Deixar deslike Eu vou aí Eu vou aí Se vê Uhul Meu, é uma arma excelente Porque é o seguinte Tá O alcance dela não tá tão grande 2.0 Tá Mas só que o legal dessa arma aqui, gente É o ataque pesado dela Tá Rapaz, é muito forte Tá, então eu vou mostrar pra vocês aqui A build que eu fiz aqui O que a gente tem aqui, ó Eu fiz Eu tenho uma build aqui Pra Êdolo Mas tá com o Reven Tá Ahn Se eu tenho que colocar alguma coisa Pra ataque pesado aqui, tá Mas aqui, ó Esse aqui também tá legal O que eu fiz? Presta bem atenção Ó Olha que legal aqui embaixo Ó O ataque pesado dela Ó O ataque pesado 6.500 Ataque pesado Tá Então o que a gente fez aqui A gente colocou, ó Shot Esse Shocking Tauch Tá vendo Elétrico Tá Com o Molten Impact Pra quê? Pra se você for fazer lá É dar radiação Tá A gente mudou isso muito no Êdolo Tá Radiação Aí por isso aqui, ó Com o Pet Charge, ó Mais T de combo inicial O que a gente acontece? Quando você dá o tiro no meio do mouse Você vai ter um combo inicial Mais 30 Rapaz Então assim Bateu Tá Ela vai tá dando aquele tiro Como se fosse um combo Quando você tá pegando o Wii lá Batendo Vai combando Um vezes dois Vezes três Vezes quatro Aqui dá direto Só que a duração Acaba Mas tudo bem Aí você dá um tiro só A gente quer pegar aquele inimigo Que vem trazendo a bomba Dar um tiro nele e matar Certo? Aí coloquei isso aqui, ó Among the Organ Shatter Ó 85% de dano crítico E mais 60% de velocidade De preparação de ataque pesado Então a gente consegue atacar o ataque pesado Que é o meio do mouse Mais rápido Tá? Aí eu pus aqui Sacrificial Expressure Sacrificial Expressure Tá vendo? Mais um dano contra o corpo Tá vendo? Que é legal também E aqui Pra combar, né? Ó lá 210% de chance de crítica Ataque pesado Tá vendo? E duas vezes ataque pesado Hummm Beleza Aqui Dá até Se você não quiser esse molde Essa parte desse molde Aqui, ó Dá até pra você brincar, tá gente? Mas aí é uma dica Tá? E aqui Que eu ainda tenho uma dúvida Ainda Tá? Eu pus isso aqui, ó Pra dar mais corte Tá vendo? E chance de status Talvez, tá? É que o que acontece? Como eu tenho o Riven Dela Tá vendo, ó Então eu tenho o Riven Oh, ele tem dois Riven Hummm Então eu tô usando esse Riven aqui, tá? Conversa que eu não sei ainda muito bem O que poderia se colocar pro meu Riven Tá vendo, ó Ele tem o que? Chance crítica, tá vendo? Eu teria que colocar alguma coisa Pra dar chance crítica Pra ficar bem parecido Talvez um Quer ver, ó É que o que tem crítico Né? A gente não vai ter aqui, ó Nossa Dei uma lagada agora aqui O que temos de crítico aqui também Que seria legal você colocar Quer ver, ó Deixa eu ver um modzinho bom Aqui, ó Tá vendo, ó Esse seria legal Mas não cabe com a minha polaridade, tá vendo? Opa Ah, não Tem aqui, ó Opa, então tem mais uma Mais um Aqui, ó Deixa eu ver o meu Riven Que tem aqui Só pra tirar uma dúvida aqui Meu Riven tem chance crítica Aí mais 15 como inicial Nossa, aí Deixa eu ver o que seria legal Colocar aqui no lugar do Riven Aqui pra você Aqui, ó Eu coloquei o Canis, tá? Mas Como não Vamos ver uma opçãozinha aqui Que seria legal Talvez Tá vendo? Você tem elétrico e fogo Talvez não seria tão ruim aqui Quer ver, ó Pelo menos pra aquela parte Que a gente vai matar aqueles inimigos Se você vir aqui, ó A gente tem também os mods aqui Pra dar mais elétrico aqui, ó Vamos ver Fogo e elétrico, tá? Fogo, aqui, fogo Tá vendo? Não vai Não cabe Ó, coube, ó Ficou legal Tá vendo, ó Essa opção também seria interessante, gente Tá vendo, ó Tá? Porque também é algo interessante, tá? Depois dá pra você testar aqui Eu testei com isso aqui Gostei Me deu mais corte Mais chances de status, tá? Mas se você quiser Se você não tivesse Canis aqui Eu vou fazer um shortzinho sobre isso Onde pegar esses mods aqui hoje Beleza? Você pode tá brincando Porque é assim também, ó Tá? Aqui, ó Você tem elétrico E ígneo Vamos colocar um pouco de Mais ígneo também, tá? Dá pra brincar Olha, tá? Que pesado Foi pra 7 mil, rapaz Ficou bom esse aqui, viu? Tá? E se você quiser A build de Eidolon Essa aqui fica uma dica, ó Fica legalzinha Tá? Aqui você vai ter que colocar Alguma coisa pra dar chance de crítica Também Esse é o É a que eu uso Pra poder fazer o Eidolon Falou, gente Espero que tenha gostado Um videozinho aqui Deixa eu mostrar também Aqui a build da Cora, né? Ah, vamos lá Cora, Coralina Eu tô com uma build aqui Nossa, dando um lagzinho Mas tudo bem Eu tô com uma build De defesa de farm Tá vendo, ó O alcance dela Tá 280 Duração 183 Eficiência 100 E força 40% Como é uma O que a gente quer fazer o que lá? A gente quer colocar a teia da Cora Certo? Depois a gente quer fazer o que? Jogar o 2 No inimigo que vem trazendo a bomba E eu pegar esse tropa E pum Atiro nele Basicamente isso Tá? Então a gente usa o que? O 2 aqui da Cora Pra vender os inimigos Show? E usa o 4 aqui Pronto Ali, ó Você prende Você pode usar os personagens, tá gente? Aqui são as dicas da Cora E a Cora linda, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui Um linkzinho atrás Sobre a build farm dela Tá? Explicando Bonitinho, tá? E repassar aqui no finalzinho Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês também Minha celta aqui Tá aqui Tá? No lado do Riven Já sabe Eu dei sempre Mostro uma opção pra vocês Aqui, ó Joga isso aqui No lado do Riven E é legal No lado do Riven Show O que mais eu usei lá? E usei Eu nem joguei com ela Mas tudo bem Tá aqui a nossa Nucla Tá? No lugar do Riven Esse aqui é legal No lugar do Riven Show? Essa é a opção pra você estar fazendo Aquila suave E tenta fazer aquilo bastante Porque é o seguinte Você vai pegar muita lente lua Tá? Você vai pegar também Relíquias Axe Que é muito bom Tá? Então só pra finalizar aqui Vou mostrar aqui Aonde a gente tava farmando O planetinho aqui Ó Bem aqui Ó Estamos na lua Lá de frente Vem aqui na tela Aqui já é a lua Tá? Aperta o chute aqui Navegação Tá? E você vai fazer Essa missão aqui Lua Ok Apolo Tá? Interferência Gente Aqui a dica É uma arma excelente Dá pra jogar Com um monte de coisa Tá? E aqui embaixo Eu vou deixar O link Pra você assistir Aonde você vai estar Farmando ela Essa arma estropa Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Deixa o like Tchau